Gente, eu tava postando o vídeo aqui, eu já descasquei o alho, já passei sabão em umas loucinhas aqui Vou enxaguar pra não começar a temperar minha canja É bem rapidinho pra não enxaguar Tem um som ligado aqui, tô torcendo pra não dar direitos autorais, porque eu tô postando aqui e tô postando em uma outra rede social minha Tô morrendo de medo de dar direitos autorais, gente Mas eu acho que não vai dar não Enquanto eu tava postando aí, eu vim e já estreguei essa louça aqui já Já guardei uma louça que tava aqui e já tô lavando outra Eu falei pra vocês que eu não gosto de trabalhar com louça na pia limpa e nem suja Eu falei pra vocês que eu não gosto de trabalhar com louça Que eu não gosto de trabalhar com louça na pia limpa e nem suja Vai, tira, tira, tira Pelo com japonês Pelo com japonês Vamos lá. Vamos lá. Já vai ver a louça, não sei se vocês estão vendo a minha pia ali, ó. Um pouquinho escuro, né? Agora eu vou ralar o alho. Gente, eu praticamente nem coloco óleo, coloquei uma colherzinha pequenininha de óleo na panela. Como é canjo, eu vou colocar, mas quando eu vou fazer meu frango, meu filé de frango, eu nem coloco. Se vocês estão gostando, curte, comenta, compartilha, gente. Se inscreve aí. Ó, tô ralando o alho aqui, ó. Passa pra cá pra vocês verem. Não vou colocar nenhum condimento de sazón, essas coisas. Eu vou colocar natural mesmo. Pranguinho, que é da dieta minha. O arroz. Por isso eu coloco uma abobrinha também. Só que ela vai ficar branca porque eu esqueci de comprar colorau, né? Que colorau não é artificial, né? É natural e eu esqueci de comprar. Tem nenhum corante aqui, páprica, nada natural. Vou ver se meu filho tira uma salsinha lá no quintal pra mim. Já ralei o alho aqui, ó. Agora eu vou picar o frango. Porque depois já vou colocar o frango. Vou pôr o frango picadinho nesse pratinho. Vou picar o frango agora.